As vendas no comércio cresceram em setembro, 0,7% é o quinto resultado positivo seguido do varejo. No acumulado do ano, o avanço chega a 1,3%. Augusto Nunes, reflexo de um cenário interno um pouco mais favorável. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, Sérgio. Os brasileiros poderão desfrutar do feriadão embalados por boas notícias surgidas no campo da economia. A entrada em vigor da nova Previdência, por exemplo, vai permitir que o governo economize mais de um trilhão de reais nos próximos dez anos. A construção civil recuperou a saúde e a volta dos canteiros de obras vem provocando efeitos revigorantes em vários outros setores. A taxa de desemprego atingia 12,8% no dia da posse do presidente Jair Bolsonaro. Passados dez meses e meio, caiu para 11,6%. A liberação de parte do FGTS vai intensificar o consumo neste fim de ano. Isso deverá tornar ainda mais vigoroso o desempenho do setor de serviços. Números que deixam a equipe econômica mais animada neste fim de ano. Bastante. Essas e outras constatações, Sérgio, informam que, embora a crise não tenha chegado ao fim, está em curso a retomada do crescimento econômico. Os números também provam que coube a Bolsonaro lidar com a herança maldita que Lula inventou. O Brasil, legado por FHC, estava no bom caminho. Saiu dos trilhos com Lula e derreteu nas mãos de Dilma. Sobrou para Bolsonaro. Em menos de um ano, o buraco ficou bem menor. Falta muito, mas não é pouca coisa.